A base operacional da Guarda Municipal, instalada em um dos pontos mais movimentados do bairro, a Praça do Moinho, foi reativada. A unidade vai trazer mais segurança aos moradores e às pessoas que visitam o Peró, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio. Nós tivemos aí pedido da população dos moradores do bairro do Peró e também a necessidade devido à bandeira azul, o certificado de bandeira azul do bairro do Peró. Era um dos critérios e que teria, para continuar a certificação, tem que ter a segurança preventiva na praia do Peró e em todo o bairro. Os agentes trabalham em duplas no monitoramento no calçadão, utilizando moto e bicicleta, além do apoio de duas viaturas. Nós vamos ter ali uma dupla de bicicleta, fazendo todo o patrulhamento preventivo na orla da praia. Eles não saem dali, fazem ali o patrulhamento preventivo. Nós temos aí a dupla de moto, que vai fazer o ordenamento do trânsito em todo o bairro. Nós temos a viatura do setor, que também eles fazem um patrulhamento preventivo, fazendo patrulhamento de todo o bairro. E nós temos também a viatura do Romu, que é uma novidade. Nós temos duas viaturas no Romu, então nós dividimos elas. Nós colocamos a viatura do Romu do lado de cada ponte, para também fazer esse patrulhamento e uma resposta rápida, caso seja necessário. A base operacional funciona 24 horas e conta com o apoio de quatro agentes por plantão. Além da praia do Peró, a Praia das Conchas e Ilha do Japonês vão ser fiscalizadas. Bairros vizinhos, como Gamboa e Cajueiro, também vão receber reforço no patrulhamento. A violência tem sido motivo de preocupação para moradores. Recentemente, um turista de 24 anos foi baleado na praia do Peró, enquanto estava em um quiosque com a família. Segundo o comandante da guarda, a ação vai melhorar a sensação de segurança. Infelizmente, esse episódio aí que não foi legal, então foi onde nós decidimos em reforçar o patrulhamento no Peró, para que não venha a acontecer mais. A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós temos feito uma parceria muito bacana aí para todo o município de Cabo Frio.